Hoje vi a estrada, vi o sol e não fiz nada Sem a hora, andei depressa Tinta no cabelo, vou partir para um duelo Sempre tu, na minha cabeça O amor é um vento quente, que sobra de repente E dá-me o mundo que eu preciso O amor é um grito, acorda e muda tudo Eu sei que vou ficar no paraíso Contigo No paraíso Contigo Como um raio de verão No meu corpo a tua mão Agora sinto Agora sinto Tudo o que sou E quanto mais eu vejo Corro no tempo de um beijo sobre ti És tudo o que eu sou Nada interessa agora Eu sou onde tu és mais Sei que és tudo para mim O amor está no ar O amor é um vento quente, que sobra de repente E dá-me o mundo que eu preciso O amor é um grito, acorda e muda tudo Eu sei que vou ficar no paraíso Contigo O tempo que for preciso Contigo Pes من Muito Pes Não Pes Pes Não Pes Contigo Eu vou ficar, eu vou ficar No paraíso Eu vou ficar, eu vou ficar Contigo Eu vou ficar, eu vou ficar No paraíso Eu vou ficar, eu vou ficar Contigo Eu vou ficar, eu vou ficar 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 Contigo Legenda Adriana Zanotto